A partir de hoje para sempre O comprexo do Danão Terceiro comando puro Tropa do Cria Nunca mais com o vermelho na baixada Tropa avançou, estando pesado na pista Tudo três Essa é a tropa do Danão Não tem papo palemão Terceiro comando puro O Cria é o cadrão Belezinho do CL Bota bala pra voar MD, Bato, C, Portano, Fuzil, AK Essa é a tropa do Danão, o Morro, Gato, Fodão LD, HG, IG, Tato, Gordão Mano, cria, torce, a paz, morador, agressor Divulga, o Danão, terceiro Mano, cria, torce, a paz, morador, agressor Divulga, o Danão, terceiro Divulga, o Danão, terceiro Divulga, o Danão, terceiro A partir de hoje para sempre Obrigado, complexo do Danão Terceiro comando puro Tropa do Cria Nunca mais com o vermelho na baixada Tropa avançou, pesado na pista Tudo três S, 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 S Essa é a tropa do Danão Não tem papo, o Balemão Terceiro comando puro O Cria é o cadrão Pérezinho, o CL Bota a bala pra voar MT, pato, C, Portano, Fuzil, AK Essa é a tropa do Danão O Morro, Gato, Fodão LD, HG, IG, Tato, Gordão Mano, cria, torce, a paz, morador, agressor Divulga, o Danão, terceiro Mano, cria, torce, a paz, morador, agressor Divulga, o Danão, terceiro Divulga, o Danão, terceiro Divulga, o Danão, terceiro Vem, 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 Obrigado.